Mas você passou do ponto em alguma hora que você falou, putz, várias, que eu morria de medo. Então assim, por exemplo, a gente foi jogar boliche, e aí ela falou assim, agora você vai conhecer a nossa maior pista de boliche do país. Falei, olha que bosta. Tipo assim, tem boliche lá onde eu vim, eu quero ver as coisas aqui, eu quero ver os líderes, a história, não sei o que. Aí ela me levou lá, nós temos um complexo com 10 pistas de boliche, tipo super anos 80 assim, sabe? Me senti naquele filme da sessão da tarde, que vem a garçonete com patins pra me servir o milkshake. Aí eu falei, beleza, vamos jogar e tal. Eu te convido a me convidar a jogar boliche. Falei, não entendi. Aí eu tive que pagar pra ela, pro guia, paguei pra todo mundo jogar boliche. Foi tipo isso. E aí eu falei assim, mas eu queria tal coisa. Não, eu gostaria que você jogasse boliche com a gente, pode ser? Por exemplo, vocês queriam o que? Eu quero ir pra um bar. Ah, não, por exemplo, eu já tinha mapeado todos os lugares que eu queria conhecer em Pyongyang. Só que eu sabia que tinha um itinerário certo, né? E eu tinha um itinerário no meu telefone e eu via que algumas coisas eles não estavam passando. Por exemplo? Eu falei, ah, eu quero fazer isso. Ah, por exemplo, aquele prédio, eles têm o maior hotel do país, que é em forma de uma... de um pico, assim. Tá. Chama... É... Gan Yagko, eu acho. Se você colocar Hotel Coreia do Norte, é um hotel lindíssimo, incrível, que é considerado o maior hotel fantasma do mundo. Porque ele foi feito só pra impressionar o planeta e ninguém nunca entrou e morou lá ou hospedou hóspede algum. Nossa, é uma casca. É uma casca. Tanto que você não pode entrar e nem chegar perto. E aí a gente só vê isso até o muito de longe. Eu falei, cara, é... Não tem como a gente chegar mais perto, é um tour privativo, sabe? Tipo, eu achei que vocês estavam comigo e tal. Não tem como a gente fazer o caminho passando pelo... Ele falou assim, não, porque esse aqui é o caminho mais curto. Aí eu, não, mas eu não tô com pressa, tipo... É, relaxa. Tá tudo bem, it's ok, it's ok. E ela? Aí era ele. Então, ela era um pouco... Ela era muito fofinha, minha guia. Gente, eu morria de dó da minha guia, ela era muito fofinha. Ele era mais... Ih, ele era capetinha, fazia eu comprar cigarro pra ele. Ô, louco! Aham, ele fazia eu comprar birita pra ele. Eu bancava os vícios do tio. Mas assim... Mas eu não julgo também, porque acho que ele só tem acesso a isso quando vem turista. Claro, né? Você imagina a vida que esse cara tem. Porque o cara não tem dinheiro pra comprar as coisas, sabe? Lá dentro, por mais que você trabalhe mais, que você se esforce mais, que você queira, você não consegue. Então é muito diferente do Brasil, que o cara que lutar... Seja um cara que não tem condições, que claro, vai ser muito mais difícil você sair de uma pobreza extrema e vencer na vida. É muito mais difícil do que você já tendo uma oportunidade de frequentar colégio, não sei o quê, bababá. Mas todo mundo aqui pode vencer. Claro que em níveis de desafios diferentes. Lá não. Lá tá todo mundo ferrado. Ou então você é do topo do topo da pirâmide. Daquele 1%, que são os militares, diplomatas, que são aquelas pessoas que realmente têm o poder. Então eles têm 4G, eles têm acesso a bares, cassinos. Existe toda uma Coreia do Norte paralela, que obviamente não foi possível eu ver. Não pude ter acesso a isso. Mas eu já pesquisei muito sobre o assunto, muito. Li livros, vi documentários. Ex do Netflix que eu indiquei, é só um deles. Mas tem um outro também que é Fugir para Viver, de uma desertora, que ela fala que ela só começou a viver realmente quando ela saiu do país, que ela entendeu que era vida. Que ela fala, quando eu vivia na Coreia do Norte, eu não sabia o que era felicidade. Eu não sabia o que era viver. As coisas não faziam sentido. Eu não sabia por que eu estava aqui. Quando eu pude sair, e não é tipo assim, saiu que ela comprou uma passagem com milhas e foi embora. Ela pegou, atravessou o deserto da Mongólia, quase morreu. Atravessou toda a China para chegar, se não me engano, na Tailândia. E aí pegar um voo para a Coreia do Sul, que é colada na Coreia do Norte, né? Só que a fronteira que eles chamam de DMZ, que a tradução é Zona Desmilitarizada, é a coisa mais militarizada que tu já viu na sua vida. Porque é de um lado um bando de exército norte-coreano, do outro lado um bando de exército do sul-coreano e no meio a ONU, tentando pacificar o rolê. E aí tem um, sei lá, qual que é, deve ser tipo um quilômetro, dois quilômetros de zona neutra, tanto que quando você está na Coreia do Norte, você vê a Coreia do Sul e a Coreia do Sul te vê. E assim, um apontando para o outro literalmente. É como se tivesse assim, ó, pisou, levou, entendeu? Então é tudo uma tensão muito grande, é tudo muito difícil de você filmar e mostrar. Então várias vezes sim acontecia de eu passar do ponto, mas quando eu percebia que eu estava passando do ponto, eu ficava na minha, porque eu sabia que essa galera é muito noiada. Então vai que o cara suspeita que eu sou um YouTuber e pega e fala assim, não, ele deve ser um jornalista capitalista. Seria outro tratamento. Então, na verdade é, porque para você entrar como mídia, você tem que pedir uma solicitação especial do governo, que eu não queria. Porque aí ia ser muito mais restrito. Não, não queria. Um negócio assim, como um turista bobão, que eu entrei como, eu falei que eu tinha uma padaria no Brasil. Eu entrei como padeiro. Porque meu irmão, ele tinha uma confeitaria em Campinas e eles pedem tudo, tá, antes de você ir. Então eu cheguei a mandar o contrato social da minha empresa, pra eles, que tinha meu nome lá. Então eu falei, não, eu tenho uma padaria, uma doceria e tal. E o medo de falarem, faz um pão aí. É. Ah, é? Faz um pão aí. Faz um brigadeiro. Eu consigo fazer um pão no Brasil, aqui na Coreia do Norte. A farinha de vocês não há. Com uma arma na cabeça, eu não consigo fazer um pão. Moria de medo. Mas, mas se você chegava a, por exemplo, você tá num lugar, você pode ir até lá, tirar foto até lá, ou você tinha uma área que você podia andar? Não, você pode, contanto que eles estejam na sua visão, mas eles vão te acompanhar, sabe? Então, por exemplo. Mas você pode pegar o celular e fazer vídeo falando sobre o local? Pode. Pode, só que, por exemplo, no segundo dia, minha guia chegou pra mim e falou assim, nossa, você grava muita coisa, né? Pra quem que você vai mandar tudo isso? Ela me perguntou isso. É, porque você não sabe que você ia postar, né? E aí? Na hora eu falei, morri. É. É agora que eu vou chegar no meu quarto de hotel, já vai ter uma escuta, entendeu? Já vai identificar que eu sou um youtuber e que eu vou, assim, fazer um vídeo de viagem da Coreia do Norte, não sei o quê. Cara, e passavam mil coisas na minha cabeça, assim. Putz. Tanto que quem assiste o vídeo sempre comenta, cara, como você tava tenso nesse vídeo. É porque em momento nenhum eu conseguia relaxar. Em momento nenhum eu conseguia parar a minha vida. Opa, pegou. Peguei. Em momento nenhum eu conseguia parar a minha vida e ficar tranquilo. Até quando eu sentava pra tomar uma cerveja, eu tava tenso. Caramba. Porque você tá sempre sendo observado. Então nos hotéis eles fazem uma mega estrutura pra você não sair do hotel. Então no hotel tem uma pista de boliche, no hotel tem piscina, tem massagista, tem mesa de sinuca, tem bar, tem lojinha. Então você fala assim, ah, eu tô com fome, eu vou ali na esquina comer. Não, não vai não. Tem aqui um mercadinho. Você não pode sair do hotel e andar pela rua livremente pra escolher um lugar pra comer. Não pode. Nem a pau. Tanto que eu chegava nos lugares, eu achava isso muito show de Truman, assim, né? Cara, às vezes eu chegava, estavam só me esperando. Vazio. Eu terminava de comer, eles apagavam tudo, tipo, eu via a van saindo e o prédio apagando. Ó, vai um turista aí, os caras preparavam a estrutura pra você. Cara, real. E às vezes tem, tipo assim, cinco garçonetes à nossa disposição pra uma mesa num restaurante que tinha, tipo, 80 mesas. Eu mostro isso no vídeo, sabe? E aí eu ficava pensando, cara, isso não é possível ser real. E eles falaram assim, a gente vai num bar agora, ele me levou num bar. Falou, vou te levar num bar. No último dia que eu tava lá, chegou um grupo de turistas. O tour que eles mais vendem é o tour de 24 horas, que é esse tour, que ele, de fato, é um preço bem ok. Acho que ele custava 400 ou 500 dólares pra você passar um dia lá. Então, pra quem quer, tipo, ver, é bem viável. Fazer um check, né? Fazer um check, assim, e tal. E aí chegou um grupo lá, com gringos e tal. E aí ela falou, vou levar você pra um bar e tal, cheio de... Onde os locais vão, não sei o quê. A gente chegou no bar e não tinha ninguém. Eita. E aí depois, apareceram, tipo assim, duas pessoas que sentaram em duas mesinhas e ficaram paradas olhando pra gente. Nossa! Ai, gente, que medo. Muito Truman, né? Muito Truman. Parece que, tipo assim... Dois atores. Ok, ok, ok. E vocês? 3 e 25, vai? Vai os dois mesa dois. Entrou. Você mesa 13, posiciona. Dá risada. Bebe um gole, finge que tá gostando, pede o amendoim. Então, assim, tudo isso me incomodava. E eu sempre fui uma pessoa que prezou muito pela liberdade e tal. Sempre fui, sempre amei poder viajar e ser livre. E eu tinha esse certo... Esse certo incômodo diariamente de não poder conseguir ir até onde eu queria ir, fazer o que eu queria ir. Então, por exemplo, a gente foi pra uma segunda cidade, que é Ka-San, que é o interior de Pyongyang. Ka-San chegou até essa antiga... Uma das principais cidades do país. E aí, lá, tinha um mirante muito lindo. E eu falei assim... Ah, eu posso subir no mirante e tirar uma foto? Motorista, dois guias dentro do carro e eu. Dela, claro, eu vou com você. Falei, nossa, moça, mas você vai comigo até o mirante. Tem porra nenhuma a fazer lá. Não tem como eu fazer nada de incrível. Porque eu ficava pensando, tipo assim, acho que eles ficam supervisionando pra você não fazer nenhuma merda e tal, blá, blá, blá. Falei, vamos até o mirante. Aí a gente falou assim, agora já que você tá aqui, bora, faz uma foto minha. Aí ainda falei, pelo menos me ajuda a fazer umas fotos legais. E ela me ajudava a fazer foto. No último dia eu tava super apegado a ela. Principalmente a minha guia. Porque ela muito se doava e queria entender mais sobre mim. Ah, é? Muito. E o meu guia, ele, além de ser muito mais... Rígido. Rígido. Ele era meio que aquela coisa de tipo assim, ah, é... Por exemplo, a gente chegava num restaurante. Ele falou assim, ah, aqui vende cigarro, hein? Ó, uma boa dica pra você agradar um guia norte-coreano é comprando cigarros. Puta, que mala, cara. Ai, que mala. Qual você gosta? Aquele ali deu, porra, mais caro, né? Toma, capeta. Aí beleza. Aí a gente chegou, ele foi me deixar no bar. Primeira noite que ele foi me deixar no bar. Ele falou assim, nossa, bora tomar uma cervejinha? Bora. Aí sentou eu, ele e a guia. Ah, é... As mulheres não podem fumar no país. Ah, é? Lembrei disso agora. As mulheres, elas são convidadas a não fumar. Pelo líder. Ele convida, ele fala, bom dia, não fumem. Homens fumem. Nossa. Tipo assim, é um livre arbítrio meio que nem existem, sabe? Eles são convidados a não fazer as coisas. E eles usavam muito essa palavra. É? We invite you not. Tipo assim, a gente te convida para não. Então, quando eu tava indo pro interior, assim, a gente via no fundo até uns campos de... De pessoas, assim, trabalhando de uma forma muito pobre, muito simples, assim. Veinhas de... Veinhas, assim, dinossauros de 90 anos levantando uma pedra, sabe? É, com uma enxada na mão. Pô. Você falava assim, cara, isso aqui é uma pobreza sem fim. Só que na capital, o que eles mostram pra gente, é um circuito que você faz, onde você vê uma biblioteca monumental de linda. Você vê esse hotel vazio. Não sei se vocês acharam esse hotel. Eu acho que chama Yongako, se não me engano. Eu vou procurar aqui. Eu tinha achado e agora sumiu a página. Eu vou baixar a foto aqui. Olha o golpe. Nem tinha procurado, hein? Se você estivesse na Coreia do Mestre, você já tinha sido fuzilado, viu? Três balas no pescoço. Imagina, chega no lugar, não tá ligado o ar-condicionado. Como chama lá o carinha que tá lá agora? O líder Kim Jong-un. O Kim Jong-un chega e fala, Lenny, o ar-condicionado, esqueci, senhor. Tá bom, é a última vez que você vai esquecer o ar ligado. Caraca, e pior que eu não duvido. Claro que não, os caras devem morrer de medo. Agora eu falo todo dia pro Lenny ligar o ar, vê se ele liga. Porque ele, ele não sente calor. Tô medindo ou não tô? Ele pensa nele agora, com o frio na testa, você pensa no coletivo. Não, mas é porque eles estão na linha do ar-condicionado e eles ficam num puta frio. Entendi. Por isso eles estão até de blusa, né? Eu tô pensando. Eles estão numa linha aqui, o ar-condicionado bombando e aqui não chega. Tô pensando no cara, mas nem tá frio assim. O estagiário tá com gelo no bigode. Cara, esse aqui eu achei, é Ryung Yong que chama. Olha que lindo que é. Nossa, mano. Parece um foguete. Exato. E é um, sei lá, tem 400 metros de altura, é um lugar muito alto. E foi projetado pra ser o maior hotel. Porque a Coreia do Norte queria mostrar que eles eram referência em turismo, hotelaria e arquitetura e tudo mais. Só que... Era uma árvore de Natal, basicamente. Foi uma verdade... Exato, cara. Tanto que a noite é projeção, projetou a bandeira. É mesmo? A noite fica a bandeira projetada aí. E você não pôde chegar perto, então. E eu nunca pude chegar perto. Eu vi ele assim de longe, né? Que ele é bem grande e tal. Mas eu nunca pude chegar perto. E isso também me incomodava. Falar assim, gente, mas qual é o problema? E aí, o que que tá... O que que vai acontecer? Eu sei que ele tá inacabado. Essa notícia já vazou já fora do seu país. Você falou isso pra eles, não? Não, né? Eu pensava. Ah, tá. Eu não sou nem louco, né? Fala, eu sei que vocês não tiveram dinheiro pra terminar. Como é que você sabe disso? É. E quem te contou? É. G1 ou R7? Cara, imagina. Eu me cagava de pisar na bola com essas coisinhas. Então, sempre que eu falava, eu tentava responder o mínimo possível. É. Pra te comprometer, né? Pra me comprometer. Então, por exemplo, até mesmo quando ela perguntou da minha família se eu era casado e não sei o quê, eu falei assim, não, não. Sou solteiro. Tipo, eu tinha um namorado, né? Mas pra que que eu ia citar, sabe? Claro que não. Nem curto essas coisas de namorar. Exato. O meu negócio é viajar. Exato, o meu negócio é viajar. Namoro, ó. Bah. Pra sim, tem religião A, não ligo muito. Inclusive, o meu corte de cabelo eu posso mudar aqui. Caraca, tem isso aí do corte de cabelo, cara. É linda isso ou não, cara? Nada, eu filmo isso aí. O quê? Tem um vlog meu que eu mostro. Os cortes de cabelo? Tem uma série na Coreia do Norte que eu mostro aí. Que tipo, tem o... Eles têm na barbearia, eles têm o corte sugerido para as mulheres e o corte sugerido para os homens. O sugerido é muito bom. E eu amo a sutileza que eles tratam as coisas, cara. Tipo assim. Se puder cortar assim, beleza. Se não puder, aí você tá pela sorte, né? Aí é morte. A gente sugere pra você viver, o sugerido é esse, tá? Pra consequência. Como que é o corte das mulheres? Cabelo longo? Cara, é... Então, se eu não me engano, tinha por idade. Acho que se você tem... Ou até casar, ou até ser 30 anos, sei lá o quê, você pode ter um cabelo maior. A partir dos 30 anos, ou quando vira mãe de família, ou quando casa, você usa aquele corte bem coreaninho, assim, bem até aqui. Sei. Sabe? Tipo, que é compridinho. Muitas vezes cacheadinho, assim, levemente cacheado e tal. É... Mas nada... Nada... Espalha fator. Nada. É tudo sempre muito simples. O corte dos homens também é tudo muito parecido. Falam que a ideia é que seja tudo meio parecido com o corte do Kim Jong-un, né? Que é o líder. E... De fato, se você reparar, é. O motorista. É mesmo? O guia. As pessoas na rua. É... As roupas também, todas sem cor, né? Você vê... É muito estranho. Não vai ver um verde limão, assim. Nem fabrica lá essa tinta. Cara, é porque são as roupas que eles... Muitos ganham roupas, né? Também eu conversei isso com a minha guia. Ela falou que muita gente ganha roupa do governo. Nossa. E é engraçado a visão deles, né? Que é muito assim... A gente tava subindo a biblioteca. Aí tinham três crianças, cada uma com a mochila de uma cor. Branco. Preto. E cinza ou azul marinho, não lembro. E aí ela pegou e falou assim... Ah, é... Agora o nosso líder deu mochila colorida pras crianças. Olha que legal. Eu falei... Que legal. E quais as cores dela? Ai, são cinco. Essa, acho que era branco, preto, azul marinho, cinza e mais uma lá. E assim, porra. A democracia chegou com tudo. Do Pokémon não tem nenhuma. Imagina, nem existe Pokémon. Esse Pokémon capitalista aí, pegando Pokébolas. Não existe, cara. Então, essa visão deles também, eu via que era um pouco inocente, sabe? Em alguns momentos, quando ela falava comigo... Ah, você via que ela não tava fingindo. Ela achava isso legal mesmo. Legal. Nossa, ele tá dando umas cores. É mesmo. Tá dando umas cores e tal, que legal. Já o dele, eu sempre sentia ele, mas... Nossa, acho que eu nunca falei sobre isso em nenhum lugar. Que eu sempre achei meu guia muito mais ensaiado do que ela. Ah, tá. Ela é mais natural. Eu acho que por isso que ela me cativou tanto. Tudo bem que ela era mais nova, ela fazia isso há pouco tempo. Talvez podia ser isso. Falta de... Provavelmente, né? Falta de lá de... Não tava ainda babatida a moça. Não tava, como é que fala? Ranzinza. Não tô mais chicotada ainda. E ele já tá fazendo isso há muito tempo e tal. Não sei o que. Acho que ele já tava meio... Saco cheio. Tipo, eu quero só abusar, pegar uma cerveja, um cigarro desse demônio e... E tchau. E tchau, e mostrar o que ele quer ver e blá, blá, blá. Mas até nos restaurantes o menu já era escolhido pra você. Você não tinha liberdade de escolher a sua comida. Não, imagina. Por que, cara? Porque os caras... O que que era, por exemplo, que você comeu? Porque era assim, era tipo assim. Ou você vai nesse rolê ou você não vai, entendeu? Não tinha como... Que tipo de comida que era? É... Cara, eles comiam muita carne crua que você fritava na hora. Muita sopa. Muito quente. Quente é um repolho em... Mas voltei de lá, rotando o quentinho. Que é um repolho em conserva, tipo um picles em conserva, assim, que eles gostam. É... Refrigerante não tem. Tem. Cara, tem refrigerante. Tem? Tem o... As marcas deles. Coreia Cola lá. Tem a marca. Tinha suco. Tinha... Que mais? Ah, tinha Plum Wine, que é um vinhozinho de... Um vinhozinho de... Como é que é? De... Oh, meu Deus. De ameixa. Bem gostoso, Plum Wine. Tomavam muita... De álcool, assim, mais cerveja. Que eles serviam. Por exemplo, vinho. Eu não tô lembrando de ter tomado, assim, vinhos diferentes. Nada. Tinha esse Plum Wine, que era vinho meu caseiro. Já tava incluso no pacote a comida? Tava incluso e aí, no final, o meu guia fez questão de pedir uma gorjeta pra todo mundo. Uma gorjeta pra ele, pra motorista e pra moça. E aí, quando eu dei pro motorista a gorjeta, se eu não me engano, eu dei, acho que 10 ou 20 dólares por dia pro motorista de gorjeta. Tipo assim, dei uns 100 dólares pro motorista. Ele falou que era pouco. O quê? Na frente do motorista. Falei, dá a você. É. Não, mentira, eu dei mais uns 50. Você não ia falar isso, dá a você. Só pensava, né? Falei, depois eu me viro. Toma aqui, mais 50. E...